E aí amigo do canal tudo bem com vocês posso ligar vários controladores de carga no mesmo banco de baterias e se posso qual é a forma correta de fazer a ligação de vários controladores no mesmo banco de baterias Quais as dicas para fazer de forma correta e teu desempenho necessário e também a forma correta para que ele não entrem em conflito e você perca na sua produção solar e marca diferente posso colocar dois controladores de marca diferentes em um banco de bateria só como eles vão se comunicar Será que um vai atrapalhar o outro e vamos te responder uma aula explicadinha aqui no quadro mas antes quero te pedir se inscreve no canal deixa aquele like taca 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 o like para ajudar o canal e não esquece ativa o sininho para receber as notificações também se você é novo tá chegando agora dá uma conferida aqui na galeria do nosso canal nossas vídeo aulas aí gratuita sobre energia solar sobre montagem de sistema inversores e tudo mais como a galera aqui que é inscrito no canal já conhece nossas aulas com tudo informação beleza de forma gratuita agora vamos lá ver ver como é que a gente faz essa ligação da forma correta e com as dicas valeu vejo amigos controladores de carga são iguais sim ligados no mesmo banco de baterias o poder posso mas temos que respeitar alguns critérios e configurações esses são iguais e se fosse diferente posso também utilizar no mesmo banco também podem aí a gente vai ter que observar mais alguns critérios quem já é inscrito no canal conhece que eu já utilizei o poe mr com o epv Tracer no mesmo banco de baterias fazendo da forma correta você não vai ter problema algum se fizer da forma errada você vai ter conflito você pode até queimar um dos controladores e você vai descobrir o porquê aqui no quadro vou te explicar agora vamos lá vamos lá pessoal primeiro quando surge a necessidade de colocar vários controladores no banco de baterias no mesmo banco de baterias limitação de potência quando você trabalha com atenção muito baixa com a tensão voltagem tanto faz que tem uns que atenção na vontade não é tensão EA voltagem tanto faz se você trabalhar com a tensão de 12 volts que é uma tensão baixa você vai ficar muito limitado na questão de potência aí só para um exemplo Zinho controlador de 40 amperes em 12 volts 480 watts em 60 amperes em 12 720 veja um controlador de 100 amperes em 12 volts dá apenas 1200 watts aí eu preciso colocar aí 2400 2500 watts de painéis no meu sistema em 12 volts vou vou botar num controlador só não tem como aí eu vou ter que associar no mínimo dois controladores de carga se fosse aqui em 24 volts automaticamente essa potência estaria dobrada aí um só poderia suprir mas nesse caso aqui a voltagem limita a potência a gente vai utilizar aí dois controladores de carga e o que é que a gente deve observar aqui primeiro eu vou falar logo da ligação a ligação física que esses controladores de carga eles podem ser feita a ligação ou através de um barramento ou direto dos fios para a bateria para os terminais da bateria mas o que é que tem que ser observado aqui nesses controladores que vão compartilhar o mesmo banco de bateria o mesmo positivo de um mesmo positivo do outro vai estar interligado e vai tá ligada que é o positivo da bateria o tamanho ou comprimento do fio é muito importante para essa questão aqui eles têm que ficar tem que ficar balanceados se você for utilizar o barramento o tamanho do fio do controlador a e do controlador B até o barramento tem que ser o mesmo tamanho se você for utilizar direto no banco de baterias então você vai fazer o corte do fio do B do controlador B até a bateria e do controlador a até a bateria se no caso de não utilizar o barramento também do mesmo tamanho para que você não tenha perdas maiores em um controlador do que o outro e um trabalho com forçando mais enviando mais tensão por causa desse desbalanceamento provocado por perda maior nas conexões agora uma das questões importante aqui também utilizar isso aqui pessoal a gente utilizou como se fosse a mesma marca na mesma configuração e aí a gente já entra aqui nesses tópicos configuração as configurações mesmo sendo da mesma marca tem que ser iguais que a gente às vezes compra o primeiro configura de um jeito e já liga no banco de bateria depois compra o segundo não vem com a mesma configuração e aí se ligar com configurações de tensão de recarga de flutuação diferentes com temporização diferentes aí você vai causar um grande problema que um vai estar trabalhando mais forçado do que o outro enviando ou mais corrente ou mais de tensão e aí seu sistema vai ficar desbalanceado podendo provocar até o dano em um dos controladores ou seja mesmo sendo a mesma marca todas as configurações dele tem que ser iguaizinhas mesma atenção mesmo tempo de entrar em flutuação porque tem controladores que existe essa configuração manual no caso do zeper ele tem a opção de variar o tempo em que a bateria vai entrar em flutuação outros não outro já vem o padrão ali de duas horas após duas horas ele não drenando uma corrente excessiva sua bateria entra em flutuação os três ele vem com a configuração adicional que você pode aí aumentar esse tempo de recarga ou de tensão buster chama que ele vai ficar numa tensão de 14.4 durante mais tempo durante uma hora a mais do que os outros controladores e isso no 3 se você tem algumas marcas não tem e essa configuração tem que ser igual para um e para outro aqui eu até já me antecipei que eu já tinha colocado aqui recarga flutuação e tempo que tanto para da mesma marca quanto marcas diferente tem que utilizar a mesma configuração agora vamos imaginar que o mesmo cenário vamos tirar aqui um vamos botar o que um poe mr com um tracer mesma configuração de fios vale para eles também e aí entra uma questão adicional na linha da epv geralmente eles mandam aterrar a o terminal positivo da bateria e não o negativo junto com a carcaça isso é uma configuração deste fabricante não sei se para todos os modelos mas para os primeiros modelos tracer e acho que eu na linha triton traiam também a mesma coisa já o poe mr se você aterrar a carcaça a gente até já falou isso aqui no canal como ele tem uma diferença de potencial entre a carcaça e o negativo você vai danificar então qual é a solução quando você utiliza o e é o controlador de carga que pede um aterramento na no positivo da bateria e um controlador que o aterramento é no negativo não é nem na carcaça é no negativo você vai ter que definir o aterramento padrão você não vai poder fazer um aterramento do positivo para esse um aterramento do negativo para esse até porque vai dar o conflito eles vão se encontrar nesse terra comum você vai ter que definir qual aterramento que você vai utilizar eu prefiro sempre o aterramento do terminal negativo da bateria se utilizar como eu utilizei já é linha da epv com o poe mr o aterramento era feito sempre no negativo porque você tem o inversor que também solicita aí um aterramento na carcaça e no negativo e aí evita conflito com outros aparelhos ligado no sistema como aterramento do negativo aí do do que do dps que vai direto então por padrão escolha um aterramento de preferência o negativo mesmo utilizando algum inversor da linha da epv só para finalizar revisãozinha rápida ou da mesma marca com marca diferente mesma tensão de flutuação 13.8 13.8 de recarga tem que ser a mesma flutuação a mesma atenção 14.4 14.4 se for utilizar como controladores de marca diferente observar no manual o tempo de tensão de recarga que geralmente são duas horas e em algumas linhas que vão até três então configurar essa linha que vai até três para ficar duas horas o tempo padrão do outro controlador porque senão após duas horas esse aqui vai entrar em flutuação 13.8 e esse aqui vai manter a tensão de recarga alta que é o 14.4 e aí você já vai ter um desbalanceamento de tensão enviada fazendo um trabalhar mais forçado do que o outro beleza e aí a gente finaliza nossas dicas e a forma correta de ligar controladores de carga e marcas iguais e de marcas diferentes observando os critérios de configuração de aterramento e de soma de potência valeu